E aí galera, como vão vocês? Tudo bem? Só uma musiquinha aqui para dar uma alegrada na situation aqui, né? E bem-vindos ao meu canal, meu nome é Solange Fernandes e hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas de vocês aí que vocês deixaram no último vídeo, de comentários, e vou estar falando sobre imigração e sobre o processo de imigração dos meus filhos. Estou com o meu celular gravando aqui e mais uma câmera. Oremos para ver qual que fica melhor. Então galera, deixa eu falar primeiro como que eu, uma das perguntas que já fizeram é como que eu consegui o visto para mim morar aqui nos Estados Unidos, porque que meus filhos ainda não estão morando comigo aqui, então eu vou estar explicando isso nesse vídeo, ok? Como que eu consegui o visto para mim morar aqui? Consegui o visto para mim morar aqui através do meu marido, quando eu conheci meu marido, meu marido já morava aqui há muitos anos, ele era cidadão americano e eu morava no Brasil. Quando eu conheci ele, a gente se conheceu online, o nome do site é Brasil Cupido. Vai lá? Corre lá galera. Então, entrei nesse site lá por curiosidade, jamais imaginei, jamais planejei ir morar aqui nos Estados Unidos e conheci meu marido no mesmo dia que eu entrei nesse site e a gente começou a ter um relacionamento e depois nos casamos e tudo, e aí ele aplicou o processo de migração, fez o processo de migração e eu consegui meu visto de esposa e vim para cá, vim morar aqui. Na época meus filhos já estavam acima de 16 anos e não podia vir assim. Se eles fossem menor de 14, se eu não me engano, acho que abaixo de 14, até 14 anos poderia vir tudo comigo imediatamente, mas já era um maior, a gente tinha que fazer um processo separado com meus filhos para eles virem morar aqui. Assim que eu cheguei aqui, eu apliquei para o processo de migração dos meus filhos, como eles já eram maiores de 16 anos, o processo poderia tomar de 5 até 8 anos. Tem 6 anos, meus amigos aí, que eu apliquei para os meus filhos, para trazê-los para cá, finalmente o processo do Rodrigo terminou. Há pouco tempo eu recebi uma carta da imigração, que é a carta de liquidar, falando que o Rodrigo já está qualificado e ele já pode vir morar aqui, só que ele não está vindo, viu galera? Não está vindo morar aqui, porque o Rodrigo está bem no Brasil, está fazendo os negócios dele, tem contrato de trabalho ali, ele não tem necessidade de vir agora, mas ele pode vir sim a hora que quer. Então vocês que aí perguntaram por que seus filhos não estão morando com vocês, é um processo demorado, os outros dois ainda o processo ainda está correndo, vai sair, provavelmente o ano que vem sai, e os outros dois filhos mais velhos também vão ter o direito, vão poder vir morar aqui se quiser. O Rodrigo tem já, já pode vir a hora que ele quiser, se ele quiser vir hoje, amanhã, qualquer hora, ele já está aprovado e ele pode vir, pode passar por essa entrevista lá e vir, mas o processo já está todo pronto. Então eu respondi essa pergunta aí, essa foi a razão, porque meus filhos ainda não estão aqui, o processo demorava. A outra coisa, quando eu conheci meu marido aí, eu não tinha ideia, mais ou menos, quem que era meu marido, nem nada e tudo. Como eu contei para vocês, eu tinha uma vida dura aí no Brasil, eu trabalhava no salão e tudo, para sustentar meus filhos, não tinha, era corrida, era uma miséria danada, era pobreza e tudo, mas quando eu trabalhava no salão, já ganhava alguma coisa e tudo, mas não era lá grandes coisas, né? Quando eu conheci meu marido, as coisas já começaram a mudar para mim, meu marido já sabia minha situação e tudo, ficou sabendo, como que eu trabalhava e tudo, o salão, a primeira coisa que ele fez, vende esse salão, passa o salão para frente e daqui para frente você fica com a minha conta e logo, logo vou trazer você para os Estados Unidos e tal. E aí foi assim, eu tinha que passar oito horas com ele no Skype conversando com ele e acabava que no dia seguinte para trabalhar, estava duro para trabalhar, porque eu não tinha praticamente dormido à noite. Então galera, foi assim, por que mudou minha vida de uma hora para a outra? Por isso, porque eu conheci ele, ele tinha uma condição boa, financeira razoavelmente boa e vindo do Brasil, já saí do Brasil de primeira classe e já cheguei aqui, já tinha uma Mercedes na garagem me esperando, meu marido tinha uma condição boa financeira, então eu cheguei aqui, galera, eu não comecei do zero, então a minha experiência não vale para uma pessoa que está vindo para começar do zero aqui. Se eu contar a minha experiência, eu vou contar só alegria, porque eu vivia na miséria e é como se eu tivesse saído do lixo para o luxo, mas aí se você estiver vindo para começar do zero, a sua experiência vai ser outra, você vai ter que passar por muitas coisas aqui, mas você vai conseguir também. Aqui tem muita oportunidade de trabalho, tem muitas chances de você se dar bem aqui, desde que você venha com coragem para encarar o que der e vier. Se você, você tem que estudar. O conselho que eu dou para quem está vindo para cá, se você ainda não fala inglês, aprenda inglês o máximo que você puder. Fale inglês e aprenda espanhol também, porque você vai lidar com pessoas que só falam espanhol, pessoas que não falam inglês e não querem aprender inglês, não estão nem aí. Pessoas que têm um cérebro, provavelmente, não quero criticar as pessoas, mas quanto mais línguas você falar, melhor para você. O salário, o custo de vida aqui, mais uma pergunta que fizeram aí. O custo de vida aqui é caro? É caro, sim. Aqui, eu moro na Califórnia, aqui em Los Angeles, o custo de vida aqui é mais caro na Califórnia do que em outros estados, mas o salário também é mais alto, você consegue ganhar mais aqui. Então, acaba que fica elas por anos, você paga mais, mas ganha mais. E você vai precisar que, para você viver aqui em uma área intermediária, não é uma área pobre, ruim, não é a pior área, mas você vai precisar aí de uns 3 mil dólares por mês para você conseguir manter sua família. ou se é uma ou duas pessoas, tá? Manter a família, você paga um aluguel, por exemplo, água, luz, TV, esses negócios, internet, em torno de 3 mil dólares. Isso não está incluído em plano de saúde nem nada, viu? Só o basicão, para sobreviver aqui. Se você é sozinho, sozinho, você pode, se você quiser dividir uma casa, se você quiser alugar um quarto, vai ficar mais barato, dependendo da área que você for morar, você pode gastar aí em torno de 2 mil dólares, precisar de em torno de 2 mil dólares, você consegue se virar aqui. Outra coisa, aqui na Califórnia, eu não conselho ninguém vir para cá para ganhar menos de 15 dólares, a não ser que vai ser muito temporário, você vai ralar muito, você vai trabalhar muitas horas aí por dia, e você vai morar num lugar simples, tem gente aqui que vive dentro do carro, dorme no carro, tá, gente? Então, tem muita gente aqui passando por dificuldade também. A outra coisa, talvez, o que mais? Eu estou com uma notinha aqui, que as pessoas me fizeram muitas perguntas, eu não... Eu sei, aí galera, vocês fizeram perguntas sobre o pai do Rodrigo, eu ainda não tive condições, eu já escrevi uma história aí sobre o pai do Rodrigo, eu não tive condições de gravar a história, não é uma coisa legal, não é uma coisa alegre de falar, é uma coisa triste, e eu não quero estar falando sobre isso, neste momento eu ainda não consegui, mas assim que eu puder falar, eu vou estar contando uma parte da história aí, mas até então eu não consegui. Outra coisa, venha para cá, se você estiver vindo para cá, venha com a carteira de habilitação, tá? Tira sua carteira aí, se você não tiver, e venha habilitado e preparado aqui, você vai ter que dirigir. Aqui não tem estrangeiro de negócio de ônibus para todo lado, igual tem aí em Belo Horizonte, por exemplo, em São Paulo. Não, você vai precisar de dirigir. Então, venha sabendo disso. É fácil conseguir emprego aqui? É fácil conseguir trabalho? É fácil, tem muita oferta de trabalho, é difícil conseguir empregado, é difícil ficar trabalhando, porque as pessoas, uma vez que você vem para cá, você chega aqui, você aceita, no início você aceita trabalhar por 10 dólares, por exemplo, por hora, ou até menos, mas aí seu olho cresce, porque aí começam a aparecer as outras oportunidades para você ganhar mais, e aí é onde que você já começa a fazer escolha, e o patrão que só pode pagar 10 dólares, 15 dólares, 14 dólares, sei lá, ele vai começar já a ter problemas para encontrar aquela pessoa que vai aceitar receber só isso. Mas também tem muita gente aí que trabalha por 10 dólares por hora e está super feliz, tranquilo, porque a pessoa está acomodada com aquele salário. Então, é fácil sim, tem muita oferta de trabalho, existe, a maioria, tem muitas profissões aqui, não a maioria, mas algumas profissões aqui, por exemplo, cabeleireiro, barbeiro, manicure, enfermeira, todas essas profissões aqui, você vai precisar de licença profissional, então você vai ter que fazer um curso aqui, você vai ter que fazer teste, você vai ter que passar no teste para você conseguir sua licença de profissional para você ir trabalhar nessas áreas, ok? Então, eu estou falando assim das áreas que eu conheço. Então, é isso aí, galera. Por exemplo, eu tenho, já perguntaram também, alguém perguntou aí com o que eu trabalho aqui, eu tenho um salão de beleza aqui, eu trabalho com micropigmentação, mas eu tenho meu salão completo, algumas pessoas trabalharam comigo, e eles fazem, fica na parte, mexendo o cabelo, fazer cabelo e tudo, e eu fico na parte onde faz micropigmentação e tratamento facial, tratamento da pele. Perguntaram também a minha idade, tá, galera? Quantos anos você tem? Tenho vários. Só isso que eu vou te falar. Tenho vários, tenho muitos. Não sou nova, gente, todo mundo sabe, eu tenho três filhos, meus filhos já são velhos, não sou nenhuma menininha, não, eu nem quero ser, tá, gente? Eu sou feliz com a minha idade, tô bem, me cuido, cuido da minha alimentação, cuido da minha pele, me cuido bastante pra mim, senão já tava um caco, tá? Passei por muitas coisas difíceis aí no Brasil, e senão já tava um caco. Outra coisa, ser uma pessoa boa, ter um coração bom, você ser bom, você ter paz de espírito, isso é rejuvenesciador, fazer bem pro próximo, isso é um rejuvenescedor, ó, que nome, então isso rejuvenesce, faz você se sentir bem, faz você, você traz paz pra sua vida, você tem paz pra dormir, entende? Então você é uma pessoa boa, ser, ser, bondade rejuvenesce, a nossa alma por dentro, e aí ele se reflete na aparência também por fora. Gente mesquinha, gente ruim, que faz ruindade, faz maldade pros outros, geralmente é que a pessoa, você vê que a pessoa lá, é gente ruim, mesquinha, gente invejosa, então aí você vê que a pessoa tá ali, daquele jeito, a pessoa fica infeliz com ela mesmo, uma pessoa miserável, então essa pessoa, provavelmente já vai envelhecer, você já vê uns que tem a boca virada pra baixo, de tão ruim que é a pessoa, é, é isso aí galera, então eu me considero uma pessoa boa, eu sou uma boa pessoa, trabalho, sou honesta com as minhas coisas, corro atrás, e eu sou uma pessoa feliz, então provavelmente isso reflete, parece que eu sou mais jovem do que eu sou, mas eu não sou nenhuma garotinha, já, já tenho muitos anos de estrada aí, viu galera, então é isso aí, é, é, eu não vou, é, eu não, acho que tem mais perguntas, deve ter mais perguntas aí, eu não sei o que é, eu até escrevi aqui, mas eu não, não, não dá pra ficar lendo, e falando com a câmera ao mesmo tempo, é, falei do custo de vida, aqui, que você vai precisar de um mínimo de 3 mil dólares, pra viver aqui, essa área, quanto é cara, onde eu moro aqui, é cara, é uma área rica, e aqui onde tá, onde eu moro, eu moro, dois quaterões da praia, e aqui, você vai precisar de em torno de 10 mil dólares, pra você conseguir pagar aluguel, aqui, aluguel, essa casa aqui é nossa, a gente não paga aluguel, mas, pra você morar de aluguel aqui, ou comprar uma casa aqui, você vai ter, a despesa é de 10 mil dólares por mês, ok, no mínimo, pode ser que fica mais, é, plano de saúde aqui é caro, é, não é barato não, depende da, depende da empresa, depende do tipo de plano de saúde, você vai pagar, e aqui não tem hospital público, tá, é, mas, é, você, se você adoecer aqui, se você não tiver um plano de saúde, por exemplo, você vai ser atendido no hospital, no mesmo hospital que outra, pessoa que tem plano de saúde, é atendido, com a mesma, com a mesma dignidade do outro, ok, pode ser que algum exame, você não consiga fazer, mas, eventualmente, se tiver lá no hospital, se puder fazer lá, se você tiver internado, eles vão fazer e tudo, mas, aquela conta vai ficar lá, pra você pagar futuramente, você vai ter que pagar aquilo, então, é, é isso aí galera, eu acho que eu respondi todas as perguntas de vocês, ai, eu levei um susto de vocês, vocês acham que o Rodrigo tá vindo pra cá, não está, tá galera, ele vai cair ainda no Brasil por um tempo, não sei quanto, meu filhote vai vir morar aqui, os outros dois, o Johnny, tá esperando, eu acho que o Johnny, já ficou aqui comigo, seis, cinco meses, voltou pro Brasil em julho, mas, ele tava aqui até pouco tempo, o Charlie, o outro, o Charlie tem um menininho, bebezinho, é, o Charlie também tá, em processo de migração, o Charlie parece que é um que não tem muito interesse de vir morar aqui, não sei, se ele vai vir, mas, ele também está em processo de migração, e, eu quero que venha, né, quero que todos meus filhos venham, mas, eu não posso forçar ninguém vir morar aqui, porque aqui não é fácil, não tem moleza, para ninguém que se chegar aqui, já tem que ralar, então, não sei se, se é, é o interesse de cada um, cada um tem um tipo de, 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 como fala, ambição, né, é, então, é isso aí galera, muito obrigada a todos vocês, muito obrigada a todos vocês que deixaram no comentário, se tiver alguma coisa mais que vocês gostariam de saber sobre aqui, e é isso aí galera, eu vou estar, vou ter o prazer de responder, sobre o pai dos meus filhos, não dá para falar no momento, tá, então, vamos deixar essa história aí quieta, é, sobre meus filhos vir para cá, já está em processo, já está pronto, o Rodrigo já pode vir, mas não vai vir agora, os outros ainda estão esperando, não sei se vai querer vir, o Jonas quer, mas o outro ainda não sei se quer, é, curso de vida, já expliquei tudo aí, vocês vão ver, mas aí, se tiver mais alguma coisa, eu, eu vou estar falando nos próximos vídeos, muito obrigada a todos vocês, obrigada a todos vocês que já subscreveram, e ainda vão subscrever, Deus abençoe a todos vocês, e a gente se vê no próximo vídeo, tchau.